Hoje sim, domingão de sol, a gente vai subir as montanhas, tomar um café lá em cima, girinho, oportunidade de testar a 3R1 Aero para que alumínio da Sol nas montanhas. Como eu já falei, a bike é leve, então deve subir bem. Bora! Hoje sim, bora subir as montanhas, tomar um café lá em cima, hoje é de girinho. Se o xerife deixar, hoje é de girinho. Para quem não conhece o trajeto, já filmei algumas vezes, a gente vai ter essa primeira parte, depois vamos descer um pouquinho, quando passar a ponte, a gente começa a subir, e aí dá mais ou menos 20 minutos no ritmo forte e 30 minutos no ritmo mais light de subida constante. Vambora! Primeira parte da subida é sempre pior, o corpo dá aquela aquecida, as pernas dão uma queimada. É legal falar isso porque normalmente o psicológico ataca nesse momento. Então é importante a gente entender que o nosso corpo precisa desse momento para estabilizar, e aí sim, a gente fazer força. Eu não aqueci, então basicamente, meu aquecimento está saindo aqui. Vamos que vamos! Bom dia! E aí, tudo bom? O Zila Velha está vindo aí? Oi? O pessoal de Zila Velha? Rapaz, acho que já foi. Eu vi a Marília passando. Aqui quem está vindo aí comigo é o xerife. Achou que passou pela gente, mas parou para ajudar alguém. É, eu estava com ele, ele está vindo aí. Vamos girando. Valeu! Valeu! Bom, final da primeira parte de subida, esperar o xerife. Parou para ver alguma coisa no celular, daqui a pouquinho ele está aí. Vamos embora. Bom, agora vamos descer, esperar o carro passar. Achei que ele está vindo aí também. Eu vou ter que ir para o meio da pista, que é mais seguro. Os nossos carros vão querer tirar fino de mim. E aí não é bom. Vamos embora! Se tem uma sensação que é boa, é essa aqui. É muito mais. Agora começa a surpresa. Agora é a subida até o café. Bora, peixe? Eu vou girar, hein? Não, não subi girando não, vamos lá. Subi girando. Acabou. Encontrei uma turma de Vila Velha. Pessoal tudo com sangue nos olhos. Vai babar o nosso giro. Acabou, velho, acabou a brincadeira. É desnecessário. Não, tem um campeonato. Está vendo? Bom, na primeira porradinha que ele deu, perdemos um combatente. Dentro do soldado. Vamos ver. Bora, soldado. Bora, soldado. Pior que ele. Cheguei, só está controlando ele. Daqui a pouco ele vai dar uma, duas, três. Cuidado com ele que ele está com o uniforme do café na trilha. Ih, caralho. Aqui não é costelo. Doping, doping. Não é costelo, não. Isso aí é doping. O ombro quer subir no ritmo do caminhão. Acabou o giro. Literalmente. Ele está controlando. A gente não está forçando, mas já foi. Forçou de novo. Apertou. Perdemos mais um. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdemos mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O segmento acaba ali embaixo. Mas a subida acaba aqui. Duas respirações. Tô bom. Tô curado. Vamos ver 60, 400 ml. Hoje era girinho. Agora que é? Não, era giro. Ah, mas vocês nunca é. Não, aí tá eu e o xerife batendo papo, papo, papá. Aí vem esses meninos. Eu tô sem ainda. O meu deu problema. Aí não que encostou ali, aí o xerife. É, bicho. Meu psicológico não vai aguentar, não. Era girinho, né? Mas aí passou uma galera e o meu psicológico afetou. É igual o boné do falcão. Gira assim, ó. E puf. Começou a brincadeira. Aí não pode perder a oportunidade de fazer uma brincadeira na escalada, não. Se o psicológico dele afetou, é o meu. Que isso, cara. Finalzinho, pelo amor de Deus. Mais que testada, o bichinho aguentou firme. Hoje o cabo torceu. Aquele finalzinho ali, as pernas já estavam queimando. E tá aí, firme e forte, não tem o que falar. É, qualquer coisa que eu falar aqui eu vou começar a inventar história. Não é meu estilo. Tá aí, bikezinho, ó. Bacana. Gostei demais. Pedal bom é assim, ó. Cafezinho, pão de queijo. Aí tem a galera fit. Bom, agora parte boa, descer. O pelote tá grande, então tem que tomar cuidado. Porque qualquer desvio, qualquer mudança de trajetória aqui pode ser perigoso. A descida é rápida. E não pode ser devagar, porque senão os carros vêm e chegam fino. Vambora. Então, a vai começar a vir, am I? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.